Bem-vindos ao Quiz da Giz. Vamos testar seus conhecimentos em matemática? Questão número 1. A pirâmide de Keops tem a base? Letra A, triangular. Letra B, quadrada. Letra C, hexagonal. Ou letra D, octogonal. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra B, quadrada. Muita gente, por se tratar de uma pirâmide, deve ter respondido a letra A, que tem a base triangular. Mas, gente, veja que o triangular aqui nessa pirâmide são as faces laterais, tá bom? A base é aquela que trata o consolo. Então, se nós observarmos aqui, ó, que tá em contato com o solo, ela tem aqui, ó, um, dois, três, e tem um vértice que tá oculto lá atrás. Logo, faz a formação de um quadrado. Quadrado tem os quatro lados iguais, tem os quatro vértices. Então, a pirâmide de Keops tem a base quadrada. Questão número 2. A soma dos pontos das seis faces de um dado resulta em letra A, seis, letra B, dezoito, letra C, vinte e um, ou letra D, trinta e seis. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C, vinte e um. E essa questão, você fez cálculo mental? Porque pra saber a soma dos pontos das seis faces desse dado, bastava somar esses pontos. Então, veja que nós tínhamos ponto um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, somando todos, nós vamos encontrar um mais dois, que dá três. Mais três, são seis. Mais quatro, são dez. Mais cinco, quinze. E mais seis, quinze mais seis, resulta em vinte e um. Logo, a resposta correta era a letra C, vinte e um pontos. Questão número 3. A placa de sinalização PARI tem o formato de um letra A, quadrilátero, letra B, pentágono, letra C, hexágono ou letra D, octógono. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra D, a placa de sinalização PARI tem o formato de um octógono, porque ela tem oito lados. Questão número 4. O sistema de numeração apresentado na imagem é letra A, romano, letra B, egípcio, letra C, maia ou letra D, babilônico. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra B, trata-se do sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio foi criado pelas civilizações que viviam na margem do rio Nilo, há 3.400 anos antes de Cristo. E veja que esse sistema de numeração, ele é formado por sete símbolos. E uma das principais características dele é que não é posicional. Mas por que que não é posicional? Por exemplo, se você quiser representar o número 12, você vai utilizar um pauzinho, dois pauzinhos e o calcanhar. Mas também você poderia fazer essa representação. Bem como você poderia fazer essa representação. Então, não importa a ordem que eu estou colocando os símbolos, porque ele não é posicional. Questão número 5. O número romano MCMLXXXIV corresponde ao número letra A, 986, letra B, 1986, letra C, 1984 ou letra D, 1994. Qual é a sua resposta? E a resposta correta é a letra C, 1984. E, diferentemente do sistema de numeração egípcio, o sistema de numeração romano, ele é posicional. Então, eu tenho que me atentar à ordem que está escrito os símbolos. Veja que aqui nós temos M. Você sabe quanto vale o M? O M aqui vale mil. Depois nós temos CM. E esse CM aqui, ele forma o novecentos, porque o C é cem. Como ele está antes do mil, então faz mil menos cem, que são novecentos. O L é cinquenta. Se nós juntarmos aqui as três letras X, cada letra X são dez, então formam-se trinta. E aqui nós temos o I antes do V, logo nós temos cinco menos um. E cinco menos um são quatro. Agora, para saber qual é o número que está representado aqui, basta somar mil mais novecentos, mais cinquenta, mais trinta, mais quatro. Quem consegue fazer o cálculo mental? Mil, mil novecentos, mil novecentos e cinquenta, com trinta, mil novecentos e oitenta. Um mil novecentos e oitenta e quatro, que é a letra C. E aí, quantas questões você acertou? Deixa nos comentários. E aproveita para se inscrever no canal e deixa aquele super like para a Giz.